Fala galera, beleza? Antes de começar este vídeo, que eu sei que vocês estão loucos para ver este vídeo de hater Que faz, ó, muito tempo que eu não trago pra vocês, recebi um presentinho aqui da Nerd ao Cubo E vim trazer pra vocês o que vai ser este mês do Nerd ao Cubo Então partiu abrir aqui, ó, rapidão Mano, eu adoro o cheiro dessa caixa, véi, na moral Temos aqui uma caixinha da Nerd ao Cubo, perigo Perigo mesmo, mano, porque, ó, aqui, ó, estamos vivendo um momento de crise no YouTube brasileiro aqui, hein Tretas Royale, é nóis, hein, tamo junto, se inscreve lá no meu canal Tretas Clash Mentira, galera, não tem esse canal não, pessoal, a gente não está com vocês mesmo Temos aqui uma caixa muito da hora, temos aqui um spoiler do... do que vai vir dentro da caixa, né Confronto Mano, o cheiro de novo é muito bom, véi, na moral Mano, na moral, galera, tá top essa daqui, hein Temos aqui uma camisa bem top aqui, ó Que, pelo que eu consigo decifrar, é o Goku ali em cima, na direita, aqui, ó, onde tá aqui minha mão, ó, direita aqui O Goku é aqui embaixo, eu não sei quem que é, mano, se você souber, comenta aí É nóis, eu acho que parece um Magneto, mano, não sei se é Mas enfim Ah, o cheiro de novo da camisa também é muito bom, véi, na moral Temos aqui esse negócio de cartas aqui do Guardiões da Galáxia Vol. 2 Vou colocar aqui assim, ó, porque a luz, né, dá uma atrapalhadinha Temos aqui um livro do Desafio dos Campeões também Nossa, o cheiro de livro é muito bom, mano Mano, na moral, esse daqui é muito top, velho Olha, olha isso daqui, mano Olha isso daqui, que da hora Shows Blade Mano, esse nome aqui não é estranho pra mim, cara É tipo uma espadinha grudada aqui assim, ó, depois eu vou colocar, eu vou trocar aquele negócio ali atrás E depois eu vou colocar isso daqui lá, mano Porra, muito, 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 muito top, mano Temos aqui também uma revistinha com um item colecionável Aqui, ó, pra vocês, não sei se vocês conseguem ver direito, por causa da luz, né, mas enfim Bem top, aí também E agora sim, mais um rolatão Falta o vídeo, editor Não vou soltar, não Ah, mentira, eu vou sim Galera, é o seguinte, mano Com a treta que está rolando aí de Clash, né Vocês sabem muito bem qual é a treta Tem um tal de Matheus que comentou Nessa porcaria de conta aí, tu joga ao vivo na principal e na nível 9, tu pôs replay, cuzão Agora a galera vai ter que começar a fazer uma câmera pra cara e outra câmera pra deixar no celular gravando, mano É bizarramente idiota isso, mano Se você acha que eu jogo, mano Mano, sinceramente, se você acha que eu jogo com replay ou não, mano Eu quero mais é que se lasque, galera Que eu quero mais é que se lasque Eu sei que eu não jogo desse jeito Eu tenho a minha convicção De boa, eu consigo deitar no travesseiro lá Sabendo que eu gravei um bagulho honesto pra vocês Dificilmente vocês viram eu fazendo thumb ou clickbait, mano E se eu fiz e você clicou Foi porque você é idiota ao ponto de entrar em um vídeo assim, mano Então muita gente reclama Nossa, tem muito clickbait Nossa, tem muito clickbait Nossa, tá tão mentirosa Se o youtuber faz uma parada de clickbait, mano É porque tem idiotas igual você, mano Que assiste o bagulho Se você reclama e tá lá no vídeo É porque você foi curioso o suficiente pra entrar no vídeo Pra querer assistir, não foi? Então, querido Chora na minha... Eu curto meu próprio comentário porque não tenho amigos E me inscrevo no meu próprio canal porque não gosto de mim Inscreva-se no meu canal caso goste, por favor Esse é o famoso mendigo Quem está vendo antes dos mil Up, se inscreva no meu canal Zabusa, o demônio do gás oculto Oh yeah Mano, tem gente... Nossa senhora aqui Aqui é só os comentários retardados Vídeo novo Passem no meu canal Passa na aula de português também, querido Eu tava precisando aí, né? E só respondendo aqui também O Águia TV Águia, não estou... Mano, não gravo por cima, tá galera? O título que eu postei do vídeo do... Do Pedre lá Que as partidas aqui são reprises Não sei o que Foi uma zoeira Que foi bem no dia que eu gravei o... No dia que rolou a treta lá do Clash Então eu acabei falando Quer saber, mano? Vou mudar o título do meu vídeo Só pra zoar Mas, mano... É igual eu falei, mano Se vocês quiserem acreditar em mim Acreditem Se vocês não quiserem acreditar em mim Fiquem à vontade também, cara Eu tenho total certeza do que eu faço E sou honesto quanto a isso, mano Tanto é que a maioria das coisas Eu faço em live também Vocês sabem que eu sou noob Não ligo de ser noob, mano Não ligo Não tô nem ligando de ser noob, mano O ArmaxX comentou na minha série lá da... Daquela série... Da Vila Pedreira Falou Série muito boa e divertida KKKK continua Mano, obrigadão pelo feedback Eu fico muito... Tipo assim, eu fico... Mano, eu fico muito... Muito feliz quando o pessoal entra Pra comentar coisas interessantes Porque hoje em dia A galera reclama muito Pô, mano Você não lê comentário Você não faz isso, não sei o que Mano, mas a real é que eu entro Toda noite pra postar vídeo E eu acabo lendo os comentários, mano Só que é muita... Muita gente enchendo o saco, mano É muita Se não é gente enchendo o saco É gente de... Ah, dá like aqui Vou fazer sorteio de não sei o que Ah, não sei o que lá Dá like aqui Porque eu vou... 50 likes vão mostrar meu peito E tipo... Mano, é muito, mano É muito, muito, muito chato, velho O que realmente desanima A pessoa acabar lendo Os comentários Que realmente são interessantes, tá? Infelizmente é a vida, mano Por culpa de alguns idiotas Os caras que estão lá Sempre acompanhando o canal Deixando o like, ajudando Acabam sofrendo também Mas eu sempre respondo Alguns comentários, mano Sempre eu respondo Comentários Daoras aí no vídeo Que eu acho que Eu tenho que incentivar Muito mais a galera Que me apoia Que a galera que me curte Do que os kids trouxas Que são sempre Aquele seiterzinho de lixo Que comenta só asneira, né, mano Eu aposto que o cara Não saiu nem da arena 5 E é o que mais comenta Enchendo o saco, mano Mano Um vídeo que eu gostei demais, mano E se vocês quiserem assistir Vai tá aí na descrição E no final do vídeo Foi o vídeo que eu fiz Eu, o Hero A mulher do Hero A Minnie E o Toko Que foi de um vídeo De um vídeo De um jogo De um board game Muito, muito interessante Que a pessoa lê a história E você tem que adivinhar Mano, esse vídeo ficou editado O Rafa, meu editor Mandou muito, muito bem Hashtag Somos Todos Rafa Hashtag Neto Viadão Ficou muito da hora o vídeo E o feedback que eu recebi De vocês, mano Também foi muito incrível Eu queria, tipo Agradecer de coração mesmo Pelo feedback Ser tão bom, mano Porque, igual comentei, mano É difícil Muitas vezes a pessoa Assistir um vídeo diferente Quando ela só quer Aquele tipo de jogo E o meu canal Vocês sabem que eu posto tudo, mano Tem vlog Tem respondendo hater Tem vídeo bem editado Tem vídeo normal Tem GTA De vez em nunca Tem pub Tem Clash Royale Tem uma parte de coisa Que eu tento trazer pra vocês aí E o feedback que eu recebi Desse vídeo Foi muito da hora O Pablo Silva colocou A risada do Vino é top demais, mano Obrigado Eu sei que minha risada É bem, bem escrota Mas tá valendo O importante É deixar vocês felizes Iago Clash Royale Traz mais Mano Eu tô pensando em trazer mais sim Só que o problema É que esse vídeo aí Só pra gravar, mano É uns 30 minutos, mano Depois meu editor ficou Uns 30 dias editando Coitado, moleque Quase, né Quase Puts, cara Eu fiquei até com dó dele, mano Mas o importante é que o resultado final Foi muito top O Jabaraca falou Seu editor é legal, mano É sim Ele é muito top, mano Melhor que o Neto Pede pro Rafa editar, então Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like aí embaixo Se inscreva no canal Se você é novo No botãozinho vermelho E também me segue lá na Twitch, mano Eu tô esperando vocês lá na Twitch Pra vocês acompanharem as lives Que são muito tops, mano Então é isso aí Muito obrigado, valeu Tamo junto